Você está assistindo a TV Cringe, acrônimo para Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. E nesse comitê, todos temos idade pra lembrar que o Brasil não costumava ser tão doido assim. Acredite, meu jovem, nós já vivemos tempos de maior sanidade. É, nos últimos meses e anos, você viu cada vez mais gente se comportar de maneira estranha no Brasil. Parece política, né? Mas não é só isso. Não, tem muita emoção envolvida. Às vezes tem um fanatismo que faz até o fanático sofrer. O que une essas pessoas é muito mais que ideologia. É uma visão de mundo que é simplificada e também reconfortante. Só que essa é uma visão fantasiosa, é uma visão mentirosa. Fantasias e mentiras, elas não podem resistir pra sempre. Sabe por quê? Porque a realidade sempre se impõe. É, a realidade sempre se impõe. Não esqueça disso. E quando a realidade se impõe e a fantasia se despedaça, vem o sofrimento. A dificuldade que os nossos patriotas tiveram não foi só a de aceitar o resultado de uma eleição. Não. Foi a dificuldade de aceitar que eles acreditaram nas coisas erradas. Tipo as 20 vezes em que o Alexandre de Moraes foi preso. Ou aquele estado de sítio que nunca foi decretado em Brasília, lembra? Fizemos parte dessa! Fizemos parte dessa! Fizemos parte! Esse aqui é um estado de sítio! Pode ter certeza. Esses dois aí, eles não deixaram de vestir o verde e o amarelo nem depois da inevitável desilusão que veio quando aquela notícia ali se provou falsa. E aí a gente tem que se perguntar por que a mente humana insiste em se apegar às mesmas certezas até mesmo quando elas são contrariadas. Isso é o que a gente vai tentar entender hoje. Nesse primeiro segmento eu quero falar sobre um caso raro e especial, o Leandro Batista. Esse cara é um atendente comercial que passou muito tempo acreditando na Terra Plana. Apenas acreditar na Terra Plana não faria dele um caso raro e especial, né? Infelizmente. Tem muito terraplanista por aí. Que torna o Leandro um caso digno de nota e também de análise aqui é o fato dele ser um ex-terraplanista. Isso me atraiu. Agora, a Terra Plana, o que mais tem são provas, o que mais tem são evidências. Quem não está vendo a evidência é porque realmente não quer ver. Meu nome é Leandro Batista, eu tenho 36 anos. Eu sou atendente comercial. O que ele come, o que ele vive, onde ele mora, o que ele veste. Não, eu sou um cara normal como qualquer outro. Daqui a pouco eu vou pegar um trem lotado para ir trabalhar como qualquer outra pessoa. Eu só acreditava que a Terra era plana. Eu dizendo que o cara é um caso especial e ele dizendo que é comum. Mas eu mantenho a minha posição porque o Leandro não apenas foi capaz de admitir que seguiu a ideia errada, uma ideia ridícula, como também fez isso diante da reportagem da BBC. Tem que ter coragem. E eu acredito que essa coragem tem que ser elogiada. Devemos dar as boas-vindas a quem chega de volta à realidade. É ou não é? Hoje eu sou um globista, né? E a comunidade Terra Plana me chama de ex-terraplanista. Foi justamente vendo um vídeo na internet que ele começou a acreditar no terraplanismo. E até que eu me deparei lá com a teoria da Terra Plana. A Terra é plana. E como qualquer outra pessoa, quando se depara com essa ideia, você... Espera aí. Calma aí. Terra Plana? Como assim, pô? Só que aquilo foi tão bizarro que pela bizarrice me prendeu aquele vídeo. E essa é a verdade. Os governos mentem. A NASA mente. A gente vive num plano estacionário. Eu fiquei... Pelo amor de Deus. Como assim a gente vive num plano estacionário? E as fotos da Terra e tudo. E os cientistas, aquela coisa toda. Então, aquilo me cativou e eu quis saber mais. Como assim? Por que eles estão falando que a Terra é plana? Outra razão pra celebrar o caso aqui do nosso Leandro, o ex-terraplanista. Essa condição aí de ex dá a ele uma capacidade enorme de ajudar a gente a entender como essas ideias tão malucas podem mobilizar tanta gente. É. Por que é que as piores ideias são justamente as que mais mobilizam as pessoas? Hã? Ó, na boa, se a história do Leandro puder me ajudar a entender isso, pode ter certeza. Eu vou prestar toda atenção do mundo nela. E um dos momentos mais importantes do depoimento dele é justamente quando a fé entra na jogada. Se você perguntar pra um terraplanista como ocorrem eclipses solares e lunares num modelo de terra plana, cada um vai falar uma coisa. Não é uma coisa organizada, com centros de pesquisa, estudos, meios acadêmicos e etc. É uma coisa completamente voltada à fé. Você passa a acreditar que a Terra é plana e é quase uma nova religião. E o que me parece é que é nesse ponto aí, é nesse quesito, a fé, que o Leandro se distancia do seu terraplanista típico. Porque esse, esse parece ser um cara dado a empirismos, ver para crer, sabe como? Ele foi parar no terraplanismo porque não conseguia ver para crer no globo. E ele saiu do terraplanismo pela mesma razão. Ele não conseguia mais crer, não depois de ver o que ele viu. E sabe o que ele viu? O sol da meia-noite. O sol da meia-noite acontece nos polos da Terra nos meses de verão. É um período em que o sol não se põe, nem de madrugada. O motivo é o eixo de rotação da Terra, que é inclinado a 23,5 graus em relação ao eixo de rotação do sol. Por causa dessa inclinação, o sol ilumina os polos durante as 24 horas do dia no verão. O Leandro decidiu ver o fenômeno de perto. Ele fez uma vaquinha online e arrecadou 17 mil reais para viajar para Noruega, no Polo Norte. Contemplem. Sol da meia-noite. Está de dia ainda. Eu insisto. A gente deve elogiar e a gente deve dar as boas-vindas a todos que estão de volta a essa realidade aqui. Isso é muito importante. Até porque, quando o Leandro se afasta de uma ideia como a Terra plana, ele também se afasta de umas outras ideias que podem ser até mais perigosas. E o melhor, ao menos uma parte dos seguidores dele ganha o incentivo para acompanhar o Leandro nessa jornada pela lucidez. Pô, não deve ser uma viagem fácil não, hein? Alguns cientistas dizem que, apesar de parecer uma crença sem grandes consequências, o terraplanismo acaba abrindo espaço para as pessoas duvidarem da ciência e das instituições. É um caminho para embarcar em teorias conspiratórias mais graves, como negar a existência de epidemias ou se recusar a tomar vacinas. Agora, o Leandro quer fazer o caminho inverso, convencer os seus seguidores de que a Terra é redonda. Ao longo desses seis anos, eu produzi aproximadamente 3 mil vídeos defendendo a teoria da Terra plana. Então, agora estou produzindo 3 mil vídeos, claro que vai levar um tempo, onde eu vou refutar a todos os meus vídeos, ponto por ponto, explicar para as pessoas do porquê a Terra não é plana. Certamente a Terra realmente tem a forma de uma esfera. Sou eu mesmo, ó. Sou o mesmo Leandro de sempre. Eu não queria. Eu queria que fosse plana mesmo. Ele queria que a Terra fosse plana mesmo. Você ouviu aí, né? Essa parte é bem importante e faz toda a diferença, porque não é só ele, não. Qualquer um de nós que passasse muito tempo se dedicando intensamente a uma ideia, gostaria de ver essa ideia confirmada no final. Não é fácil admitir que você pegou o caminho errado na vida, que você defendeu uma mentira como verdade, que você se enganou e, nesse processo, enganou muitos outros também. Admitir isso coloca o Leandro na dura posição de ter que reavaliar toda a vida dele. E nem todo mundo que embarca numa conspiração, num culto ou numa seita, consegue fazer esse caminho de volta, consegue fazer essa reavaliação. Porque esse é um processo muito, muito doloroso. Pouquíssima gente consegue. É isso que faz do caso do Leandro um caso especial. E a história dele tá contada na íntegra nesse vídeo aí, ó. Ó, o terraplanista que viajou pra ver fenômeno solar e descobriu que a Terra é redonda, da BBC Brasil. Na sequência, eu vou te contar uma história bem diferente da do Leandro. Eu vou te contar a história de gente que não conseguiu fazer o que o Leandro fez. A história de gente que não conseguiu trilhar esse caminho de volta pra realidade. Gente perdida na trilha. A história do Leandro tem um final feliz, né? Ele conseguiu voltar pra realidade, conseguiu sair dessa doideira. Mas no próximo segmento, a gente vai saber o que acontece com quem fica. Esse intervalo é dedicado à interação. Vou acionar o nosso comitê pra receber aqui alguma contribuição pra esse debate. Pessoal, como a gente deve tratar um ex-terraplanista? Ou alguém que sai de uma seita ou culto maluco? Como dar as boas-vindas à realidade a essas pessoas? E mais importante, né? Como incentivar ao dar essas boas-vindas que mais gente volte pro mundo real? Ó, nosso comitê, o Cringi, Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica, é o nosso clube de canais. Se você se inscrever, der uma força mensal aí pra gente, aí você pode participar aqui também. Obrigado, tá? Eu acho que a gente tem que receber de braços abertos. Entender, né? Quem já não teve aí uma teoriazinha da conspiração de estimação? Eu acreditei durante muito tempo em ET. Agora eu vou criticar o cara da terra plana? Não. Até mesmo o pessoal que consegue se afastar dessa direita maluca, desses extremistas. Todo esse povo que se afasta dessas coisas doidas aí, a gente tem que receber de braço aberto, pra que ele se sinta acolhido e ele que nunca mais sai daqui. Fiquei até emocionado. Nossa próxima história começa na década de 50 nos Estados Unidos. Leon Festinger, esse cara aí, mais um grupo de cientistas. Eles se infiltraram numa seita. Uma seita que cultuava alienígenas e que garantia que o mundo estava prestes a acabar. E como toda seita, essa aí tinha uma líder, né? Era só uma pessoa que falava com os alienígenas e passava o recado pra galera. Quem? Essa mulher aí, Dorothy Martin, conhecida internamente ali dentro da seita por Irmã Tedra. Parece que foram os alienígenas aí que rebatizaram ela, uma cerimônia belíssima, rapaz. E a seita da Dorothy se chamava The Seekers. É, tem até uma banda com esse nome, viu? O nome é legal, pô. Nos anos 50, a seita lá estava muito na ativa. Por quê? Porque a galera estava esperando o cataclismo. Sim, os alienígenas tinham avisado que o mundo ia acabar e tinham dado até uma data. Um dia e uma hora, certinho ali pra Irmã Tedra. O mundo terminaria no dia 21 de dezembro de 1954. E o cientista, o Fastinger, mais a equipe dele, esses caras queriam saber o que aconteceria no dia 22 de dezembro, depois que a profecia falhasse. E foi por isso que eles se infiltraram na seita. E aí, uma vez dentro da seita, eles perceberam que os membros já não faziam parte da sociedade lá fora. Não. Eles não participavam do cotidiano, das comunidades deles. De maneira alguma, os membros dessa seita tinham sido tão doutrinados que as suas vidas agora giravam apenas em torno da ideia de que o mundo iria acabar no dia 21 de dezembro. Convivendo dentro da seita, o Fastinger foi percebendo que a galera abriu mão de dinheiro, abriu mão de laços familiares, de vínculos sociais. Os membros dessa seita só interagiam com os membros dessa seita. E o calendário correndo. E a data chegando. Todo mundo esperando o dia 21 de dezembro. Nesse dia aí, um disco voador iria chegar. Disco voador convocado lá pela irmã Tedra, né? Pra salvar a seita do fim do mundo. Então ia rolar um dilúvio, mas o disco voador viria pra levar a seita inteira embora. E aí, todo mundo se reuniu pra embarcar na nave. Mas chegou a hora. Meia-noite do dia 21 de dezembro. E... nada. Não aconteceu nada. Óbvio, né? Não veio alienígena nenhum. E pros cientistas que estavam infiltrados na seita, esse ia ser o grande momento, né? Eles estavam esperando aquela hora ali pra descobrir o que é que aqueles caras iriam fazer. Será que os membros da seita iriam se revoltar? Ou será que ao invés de revolta o que ia rolar ali ia ser uma desilusão, uma tristeza, o fim da seita? Ou o mais drástico ainda. Imagine que revoltados e tristes, eles sentassem o cacete ali na irmã Tedra. Tudo podia acontecer, mas aí, de novo, não aconteceu nada. Um novo dia raiou, o sol apareceu, céu aberto, tranquilo, nem sinal de dilúvio, nada de tempestade, nada de disco voador. Claro, né? Mas também, nada do fim da seita, nada de revolta, nada de desilusão. Porque no raiar desse novo dia, a irmã Tedra anunciou que, graças às preces dos membros da seita, o mundo tinha sido salvo. Os alienígenas não precisavam vir pra salvar ninguém. E o recado era... Parabéns. Continuem assim. E, de fato, eles continuaram. Continuaram mais unidos do que nunca. Porque agora essa seita, The Seekers, não era mais formada por gente assustada, bobalhada com o fim do mundo. Não. Essa seita agora era formada por heróis que salvaram o planeta com as suas preces e seu grandioso poder mental. E aí, imagine, cara, os cientistas infiltrados ali, vendo aquela festança no quintal lá da irmã Tedra e escandalizados com aquela reação, né? Como pode a profecia ter falhado e, ainda assim, os caras ali acreditando, levando a sério? Se a enganação é tão óbvia, então como? Por quê? Por que essa gente, mesmo diante da prova inequívoca de que tava errada, continuou achando que tava certa? As respostas não são simples, tanto que renderam um livro inteiro. Esse aí, ó. When the Prophecy Fails. Isso aí é um estudo que continua sendo basilar. Assim, muito, muito importante pra compreender como as seitas se formam e se comportam. As conclusões a respeito desse episódio aí, da seita The Seekers, são várias, são complexas, mas aí vai o mais básico. Quando a profecia se provou falsa, os membros dessa seita tinham duas opções. Eu vou colocá-las aqui pra você. Opção número 1. Reavaliar todo o rumo da sua vida, pensar em todos os vínculos que você perdeu, em todos os familiares com quem você brigou, no dinheiro e no tempo que a irmã Tedra levou de você. Essa primeira opção exige que o membro da seita se veja como um otário. E agora, a opção número 2. Aceitar a justificativa esfarrapada da falsa profeta e seguir adiante com a vida do mesmo jeito. Fazendo essa segunda opção, o membro da seita não precisa se aceitar como um otário. Longe disso, ele passa a se ver como um herói. O herói que salvou o mundo apenas rezando. Não precisa chamar o estadão, porque entre seu otário e seu herói, pô, não é uma escolha muito difícil. A tendência é querer se ver como herói, mesmo que você precise atropelar os fatos pra isso. No próximo segmento, a gente vai mais fundo nessa questão, né? Qual é o jeito certo de lidar com essas pessoas que escorregaram aí pra fora da realidade? Às vezes estão voltando, às vezes não estão. Vamos falar disso. Antes disso, aquele comercial, aí vai você na caixa de comentários ali, dizer que chegou a hora de vender. Vender o quê? Vender o meu corpinho? É, talvez isso. Ou quase. Sabe por quê? Porque eu e essa camiseta aqui estamos formando, rapaz, uma unidade. É, um único ser biotêxtil. Não, somos inseparáveis. Comprar roupa é uma daquelas coisas que desafiam a gente. A diferenciar o que a gente quer do que a gente precisa. E aí, você sempre corre o risco de confundir as duas coisas, né? E acabar comprando um chapéu de penacho que você vai usar uma vez só enquanto tá andando por aí, sei lá, de cueca furada, por exemplo. E aí, vale o óbvio, né? A prioridade tem que ir pro básico. E a Insider tem tudo o que você precisa pra dar conta do seu guarda-roupa básico. Precisou de cueca? Vai na performance. Não tem erro. Precisou de meia? Vai na Spectrum Socks Mid 2.0. Essa é que eu indico. Se eu quisesse, sei lá, roupa pra dia frio, cara, eu ia no heavy hoodie, ou então no heavy pullover, né? Também, sem erro. Se eu quisesse uma calça, eu ia na Hybrid Jogger, também da Insider, claro. E se precisar de shorts, manda lá, ó, Future Shorts. E pra completar a linha, ela, sempre ela, a Pack T-Shirt. A minha é uma M preta na loja, você vai encontrar em outras cores, em outros tamanhos também, do P ao XXGG. Quando for dar uma passeadinha lá no site da Insider, leva o nosso cupom, METEOR, que tá aparecendo aí na tela, ó. Que tal? 12% de desconto em qualquer produto da loja. Isso se você já for cliente da Insider. Porque se for a sua primeira compra, aí a gente tem razões pra celebrar a sua chegada. E aí vale um desconto maior ainda? 18%. Quando tiver de bobeira aí na internet, dá uma passeada no site da Insider, leva nosso cupom junto. Muito obrigado, Insider, e muito obrigado a você que tá aí do outro lado. Bora continuar com o nosso vídeo. Até aqui a gente já conheceu o exemplo do Leandro, cara que embarcou numa ideia maluca, colocou um pé pra fora da realidade e conseguiu voltar são e salvo, sem cair da borda da Terra Plana. Agora, a gente conheceu o exemplo do The Seekers. Gente que embarcou numa ideia maluca, colocou os dois pés pra fora da realidade, gente que abdicou das suas vidas pra defender uma profecia que tava falida desde o início. E nesse último segmento, a gente aborda um outro ponto de vista. É, como é que ficam as pessoas que tão em volta, observando isso tudo? Como ficam as pessoas que recebem o Leandro de volta à realidade? Como ficam as pessoas que perdem um parente pra uma seita como o The Seekers? E pra isso, a nossa videocolagem recorre ao Inuendo Studios. The Outright Playbook. You can't get snakes from chicken eggs. Como é que é? Eu traduziria como manual da direita maluca. Não dá pra tirar cobra de ovo de galinha. E nesse vídeo, ele vai mostrar um personagem com o qual você talvez possa se identificar. Alguém que, por não ter faltado suas aulas de biologia, sabe mais ou menos como a seleção natural funciona. E esse alguém que sabe mais ou menos como a seleção natural funciona, precisa conviver com outra pessoa que toma esse fato da biologia como uma coisa demoníaca. Imagine, para fins de argumento, que você tem 12 ou 13 anos. É o meio dos anos 90 e você está sentado à mesa com sua tia conservadora em uma reunião de família. Essa tia, daqui a uma década, se tornará adepta ao bolsonarismo. E você, uma criança doce e inocente, levantou o assunto da evolução, sendo muito jovem pra saber que isso é politizado. Sua tia não reagiu bem a isso. Ela começa uma de suas tiradas clássicas, desconsiderando o próprio conceito de evolução como uma coisa ridícula, soltando uma citação que ficará com você por muito tempo. Você não consegue cobras de ovos de galinha. Você faz o seu melhor pra explicar, com sua base de conhecimento limitada, que sim, você só pode obter uma cobra de um ovo de cobra. Mas essa cobra será um pouco diferente de seus pais. E a próxima cobra será um pouco diferente de seus pais. E se você multiplicar isso por alguns milhões de gerações, você pode acabar com algo muito diferente daquela cobra original. Talvez alguma coisa com pernas. Ou que pode respirar embaixo d'água, ou enxergar melhor no escuro. E a sua tia olha fixamente nos seus olhos e repete, como se você não tivesse dito nada. Você não consegue cobras de ovos de galinha. Então, isso é uma manobra pra salvar o ego, na qual uma verdade complexa é rejeitada a favor da simplicidade. E aqui entra uma conclusão importante pra esse sobrinho aí, viu? Não importa o tamanho da bobagem que essa tia esteja dizendo. É preciso ouvi-la, com paciência. Porque é só ouvindo que a gente vai compreender o que faz essa tia acreditar naquilo que ela acredita. E você sabe o que é o mais importante aí pra essa tia? Simplicidade. Um mundo ao alcance de sua compreensão. Mostre pra essa tia que o mundo é mais complexo do que aquilo que ela imagina. E ela surta. Sua tia tem uma declaração que é verdadeira, embora não se relacione com o argumento em questão. E após sua explicação de como a genética funciona em longos períodos de tempo, ela repete a sua declaração original pra si mesma. E ainda parece verdadeira. É a crença de que a verdade é facilmente reconhecida e que é sempre simples, porque o mundo é simples. E se você não consegue explicar pra mim, como se eu tivesse 5 anos, então você provavelmente tá errado ou tá inventando. Esse raciocínio é muito difícil de discutir. Você já ouviu a mesma tia afirmar que o buraco na camada de ozônio é causado por manchas solares. Agora, já discutimos o poder mimético de declarações que são curtas, sarcásticas e erradas. E esse é um bom exemplo. Você pode achar que a resposta correta é uma declaração que seja curta, sarcástica e correta, mas aqui tá o dilema. A verdade é que o buraco na camada de ozônio é causado por clorofluorocarbonos. Não só essa é uma sentença mais complexa, como também é uma ideia mais complexa. E aqui a gente chega numa outra característica desse mundo fantasioso no qual vive a tia hipotética. É que esse mundo aí, além de ser simples, ele é tranquilizador. A versão da realidade na qual a nossa tia hipotética resolveu acreditar é uma versão que a exime de qualquer responsabilidade e garante a ela que vai ficar tudo bem no final. De volta ao exemplo da camada de ozônio. Se o buraco na camada de ozônio é causado por manchas solares, então provavelmente está acontecendo há bilhões de anos, não é causado pelos humanos e não temos que fazer nada a respeito. Isso é reconfortante e diz as pessoas tudo o que precisam saber sem mais perguntas. Mas a verdade de como os aerossóis destroem o ozônio é mais complexa, não menos. Porque mesmo sem conhecer a ciência por trás disso, implica que há um problema com o qual devemos lidar. A luz ultravioleta faz com que os gases CFCs liberem cloro na estratosfera, onde ele se liga ao ozônio, convertendo-o em oxigênio e monóxido de cloro, nenhum dos quais faz o que o ozônio faz para nos proteger do sol. Pode haver pessoas que consigam explicar isso de forma mais simples do que eu acabei de fazer. Mas há um limite para o quão simples a verdade pode ser, e ainda assim ser verdade. Falsidades não têm esse limite. Não há limite para o quão simples uma ideia pode ser quando não precisa se conformar com a realidade. Se você joga o jogo de quem tem um argumento mais simples, os mentirosos vencem sempre. Que texto, hein? Jogue o jogo de quem tem o argumento mais simples, e os mentirosos vencerão sempre. Uau! Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Agora a gente está com um problema nas mãos aqui, né? Não dá para oferecer para essa tia uma versão da realidade ainda mais simples que aquela que ela segue. Não dá. Também não dá para oferecer para ela uma versão da realidade que seja mais reconfortante. Aliás, muito menos, né? E agora, o que nos resta? Talvez deixar de lado todos aqueles fatos pontuais que engatilham aí a nossa tia. O ovo, a galinha, a evolução, a terra plana. Tudo isso. Deixar os fatos de lado para se concentrar no conceito. O conceito de complexidade. A primeira coisa a fazer seria fazer essa tia aceitar que o mundo é complexo demais para que qualquer um possa compreendê-lo plenamente. Dessa forma, você se coloca diante dessa tia não como alguém superior que sabe de tudo aquilo que ela despreza. Não. Ao invés disso, você, num dificílimo exercício de humildade, se colocaria lado a lado com essa tia hipotética. Dois seres humanos tentando compreender um mundo absolutamente misterioso. É, um passo. Porque essa primeira aceitação, apenas conceitual, ela não faz com que todo o sistema de crenças daquela tia desmorone na cabeça dela, provocando uma dor imensa, a necessidade de reavaliar a própria vida. Não tudo de uma vez. Mas depois dessa aceitação inicial, a tia bem que poderia se tornar um pouco mais aberta ao diálogo, proporcionando avanços futuros. Você não pode ser mais simples do que manchas solares. Mas se você puder convencer as pessoas de que o mundo é complexo, então explicações simplistas, em geral, se tornam suspeitas. Pode ser tarde demais para fazer isso com a sua tia, mas talvez ainda haja esperança para os seus primos. Se você está se perguntando o que eles fazem quando confrontados com algo que não podem negar ser complicado, bem, você fez isso. Você, ou alguém como você, pegou o mundo simples deles e o complicou. Todas as teorias da conspiração e apontar dedos e capturas de tela que eles fizeram no pente são histórias de como você complicou demais o mundo. Isso preenche a lacuna entre a simplicidade do mundo que eles acreditam e a complexidade inequívoca do mundo em que vivemos. E sim, essa história é pelo menos tão complexa quanto a verdade que você está tentando contar a eles. E não, isso não faz sentido. Mas esse é um detalhe, porque a moral dessa história é incrivelmente simples. É assim porque algumas pessoas fizeram com que fosse assim. E tudo que a direita precisa fazer é tirar o poder dessas pessoas. E as coisas serão simples novamente. Essa é a versão deles de... Um mago fez isso. O sobrinho desse vídeo aí do Inuendo Studios, ele tem um desafio que ele precisa aceitar. Esse sobrinho está desafiado a ser para a tia dele aquilo que o sol da meia-noite foi para o Leandro. O sol da meia-noite na Antártica, para mim, é isso. Ele cortou a minha paixão pela Terra plana. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não tem como eu sustentar mais essa ideia. E assim como um amor não correspondido, você fica chorando a vida toda ou você segue a vida? Tem que seguir a vida, né? Então eu estou seguindo a vida. A Terra é um globo e eu estou seguindo a vida. É isso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Seguinte, se você está vendo ele no Meteoro, saiba que a TV Cringe, esse nosso programa aqui, ganhou seu próprio espaço no YouTube. Dá uma conferida lá, busca por TV Cringe Brasil e veja se você não quer se inscrever para manter alguma proximidade algorítmica com esse conteúdo aqui que a gente faz. Certamente eu apreciaria muito a sua força, viu? Espero ser digno dela. Estamos trabalhando aqui para sempre melhorar. Valeu!